Quiz de quem sabe mais, é o Quiz Infantil. Marielle, Mariana, Akerinho, Adria, que estão prontos para responder? Perguntas. Ah, eles estão prontos para responder as perguntas. A primeira pergunta é para Marielle. O que a galinha põe que tu gosta de comer? Tu gosta de comer o que que ela põe? Ovo de galinha. Mariana, quem é o marido da galinha? O galo. Adria, qual o animal que tu gosta mais de montar? Cavalo. Vamos saber agora, perguntas da Bíblia. Quem foi o homem que morreu na cruz para nos salvar? Jesus. Mariana, da Bíblia, quem foi a mãe de Jesus Cristo? Maria. Adria, quem foi... Foi comido por um peixe? Jonas. Ah, quem foi comido por um peixe foi o Jonas. Marielle, pergunta da Bíblia. Me fala uma coisa. Quem foi que lutou contra o Golias? Davi. A Guadra sabe dessa. Quem sabe, me responde. Qual o estado que nós moramos? Brasil. Qual o estado? Serrota. O estado que nós moramos? Senador Sá. Não. Mais, outra chance. Qual o estado que nós moramos? Ceará. Ceará. Quem é o presidente do Brasil? Lula. Aí, companheiro. Agora me responda a coisa. Quem sabe mais? Quem é o prefeito do nosso município de Senador Sá? Bel Júnior. Bel Júnior. Quem é o prefeito do município do Marco? Não. Não sei. Também não sei. É o Roger. Me fala uma coisa. Qual é a fruta que começa a dar nesse período que tem castanha? Tamarina. Caju. Caju. Ah, me fala uma coisa. A pergunta é essa. A pergunta, chegamos na pergunta difícil, valendo um milhão de espiga de milho. Me fala. A pergunta vai para a Marielle primeiro. Marielle. Quem foi que descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral. Aê. Muito bem. Parabéns para a Mariana. Pergunta para o Adria. Pergunta para o Adria. Em qual país nós moramos? Nós moramos em qual país, Adria? Ele está pedindo a colinha. Qual é o país que nós moramos? Serrota, Senador Sá, Brasil ou Ceará? Ceará. É Ceará que nós moramos no país? Sim. Qual o país que nós moramos? Brasil, Brasil, Brasil. Adria. Quem é a mulher do cavalo? A mulher do cavalo é a égua. Eu. A égua. Marielle. Me fala uma coisa. Qual é a tua idade? Seis. Mariana. Tu é masculino ou feminino? É a gormiga. Qual é dos dois que tu é? Mariana. Masculino ou feminino, Mariana? Masculino. Masculino. Ela é masculino? E tu, Mariana? Tu acha que é o quê? Que é masculino ou feminino? Tu acha que a Mariana é masculino ou feminino? Masculino. Ela é masculino. E tu acha o quê, Mariana? Tu é masculino ou feminino? Eu não sei, não. Ela não sei. Ela é masculino ou é feminino? Masculino. Porque masculino é mulher. Feminino é homem. Adria, me dá uma cor da bandeira do Brasil. Só uma. A estrela é branca. Me dá uma cor da bandeira do Brasil, Adria. Pronto. Mariana. Marielle, me dá uma cor da bandeira do Brasil. Azul. Aí, Mariana. Amarelo. Amarelo. E falta mais uma. O Brasil tem quatro cores. Só falta mais uma. Qual é que... Amarelo, verde, azul e... Vermelho. É branco. Galerinha, você sabe que a cor verde da bandeira do Brasil é a primeira? É. Vaqueiro, Adria, me diz uma coisa. A bandeira do Brasil tem quais formas geométricas? Agora, Adria, me fala uma. Retângulo. Fala outra, Marielle. Triângulo. Triângulo. Tem triângulo na bandeira do Brasil? Tem não. Tem ló? Angulo. Losango. É ecociclo. Galerinha, vem aqui, galerinha. Losango, né? Galerinha, vem aqui que eu vou mostrar a vocês. Fala, fala, fala. Vai a mostradinho. Fala, mostradinho. Eu só venho aqui que eu vou mostrar a vocês os negócios. Olha. Faz isso. Fala, mostradinho. Tá vendo essa madeira? Tá gravando. Tá bom, Marielle. Bora. Olha, o que a criança cearense faz para brincar, olha. Aí, Marielle, tu gosta de brincar também assim? Não. Marielle. Às vezes eu não gosto não. É, né? Marielle. Uma musiquinha. Vai, Marielle. Uma musiquinha para poder a gente terminar o vídeo. Música da Marielle. É forró? Ou que tipo de música que tu gosta, Marielle? Vou cantar uma música aqui. Chega no mês de novembro da primeira chuada. Reunice a vaqueirama em frente à casa acoaiada. Pra eu brincar com São Pedro na festa de... Festa de desligada, é? Não. Festa de apartação, aê. Não esqueçam de botar a espora e o chapéu. É... Às vezes eu me esqueço de uma palavra. O vaqueiro vai cantar uma música que ele canta lá na igreja, né, Adria? Vai lá. Bora lá. Canta aí, Adria. Bora aqui. Vou ouvindo o vaqueiro, Adria. Vai sentar aqui no pé de caveiro que caiu. Até uns calangorréis subindo ali. Tô mentindo, vaqueiro. Vai, canta aí. Vai. Canta uma música que tu gosta de cantar na igreja, vaqueiro, Adria. Ah, meu coração é tão pequenininho. Mas cabe dentro dele o deus grandão. Meu coração é tão pequenininho. Mas cabe dentro dele o deus grandão. E o alô vai pra quem hoje, vaqueiro, Adria? Levi do gado. Pedra branca. Marielle, o alô vai pra quem, Marielle? Hoje o alô vai pro Juniviana. Alô? Tu é fã do Juniviana? Hã? Tu é fã do Juniviana? É. Mas eu acho que tu não é fã não. Tu não sabe cantar música do Juniviana. Eu só me esqueci. Ah, não sabe não. Tu sabe de uma música do Juniviana? Ele canta forró ou ele canta lambada? Forró. E ele gosta de vaquejada ou ele gosta de futebol? Vaquejada. Olha aí. Ele é do Ceará ou do Pernambuco? Ceará. Ele é um vaqueiro bonito ou é feio? Bonito. Aí, aí. Adria, tu já ouviu falar desse tal do Juniviana? Olha. Eu vejo os vídeos aí todinho. O que é que tu gosta do Juniviana? Gosta de quê? Ei, galerinha, eu sei cantar uma música aqui, ó. O galo no terreiro. O galo berrou no terreiro. É assim, é? Aham. Ou é, cantou? Cantou. Anunciando que o dia raiou. Tu sabe música do Juniviana ou não sabe? Sim. Ah, tá fugindo. Tá fugindo. Tu disse que era fã do Juniviana e tá sabendo aqui. Ele nem me viu. Ele tá te vendo aqui, ó. É. E aí E aí Obrigado.